Música Assista agora Momento Político Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Momento Político Governador Helder Barbalho visita as obras na Orla do Maçarico, em Salinas Música Tudo bem, pessoal? Um ótimo sábado para você, tendo a oportunidade agora de vistoriar as obras aqui da pracinha Obra fantástica, que não só evitam as erosões, força das águas, mas também oportuniza Aqui para Salinópolis, com que toda essa região da cidade possa ser mais um equipamento de fortalecimento do turismo Da beleza da natureza extraordinária do Atlântico Salinas cada dia mais bonita, sendo uma referência para o turismo no nosso estado Gerando emprego, gerando renda Acompanhe as obras, se Deus quiser, até setembro estarão prontas E mais este espaço para que quem visita Salinas, quem mora aqui, possa usufruir Um abraço a todos, valeu Curta a beleza desse paraíso que só tem aqui no Pará Um abraço e bora trabalhar, valeu Sábado, dia 9 de julho, o Wagner Machado participou da 15ª Cavalgada no distrito de São José do Araguaia, em Xinguara Alô Pablo Machado, vamos chegando, obrigado pela presença A Cavalgada é isso É um sinal que o homem do campo, que a mulher do campo dá As pessoas que moram na cidade De que lá no campo tem alguém que produz Lá no campo tem alguém que trabalha, que acorda cedo Durante a cavalgada Quantas pessoas eu vi acendendo com a mão, tirando o chapéu Dando um sinal de legal, um sinal de feliz É o respeito que o produtor rural quer das pessoas É a moral que o produtor rural merece das pessoas A liderança jovem Gabriel Salomão visita a zona rural Bom Jesus 2 Boa tarde, estamos aqui em Bom Jesus 2 Eu sou a Circo, estou juntamente com meu esposo E a gente está numa satisfação muito grande Estamos recebendo aqui várias lideranças políticas Que estão aqui apoiando o nosso final de campeonato Daqui a pouco o Festa ao Vivo Estou aqui com meu amigo Claudinei Meu amigo Gabriel Salomão Pedrinha, Domingos Meu sogro, várias pessoas E quero convidar você Para logo mais à noite também prestigiar nosso evento, tá bom? Laçar a palavrinha aqui para o meu amigo Gabriel Salomão Satisfação ter você aqui Seja muito bem-vindo a Bom Jesus 2 Município de Floresta do Araguai Muito obrigado, Cinei Quero agradecer a recepção de todos aqui Onde a gente esteve aí almoçando Uma galinhazinha caipira Muito bom o sinal Agradecer o convite do meu amigo Claudio Também a presença do nosso amigo Domingos Muito obrigado Estou aqui hoje, pessoal Hoje vai ter a final do campeonato de Bom Jesus 2 Estou aqui prestigiando esse evento Que vai acontecer mais tarde Logo à noite tem um forrozinho também Ao vivo Infelizmente eu não vou poder estar aqui Para estar presenciando o evento Mas quero que desde já Dê a boa sorte as equipes Que vão participar da final E que Deus abençoe a todos Amém Muito bem Amém Este foi o Momento Político de hoje Voltamos em breve Até lá Música 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 Música